Música Boa noite cidade, boa noite Lagoa Vermelha, a capital do churrasco e a terra da hospitalidade. Hoje eu estou aqui diretamente de Brasília e venho aproveitar neste momento para levar uma mensagem, uma mensagem para a sua reflexão. É o feriado de Corpus Christi. Gente, independente do seu credo religioso, é muito importante neste momento nós acreditarmos, acreditarmos sempre na fé. É muito importante nós termos fé e acreditar que nossos sonhos no dia se irão realizar, porque a fé é uma montanha. Então a minha mensagem hoje é uma mensagem de paz, uma mensagem que você deve refletir sempre, olhando para dentro do seu coração e o bem-estar dos seus semelhantes. Ok? Esse é o meu recado de hoje. Hoje aqui é o Solomar Hockenbach, levando um grande abraço aos amigos, aos telespectadores desta bonita cidade que é a Lagoa Vermelha e ao povo gaúcho. Um grande abraço a todos. A Lagoa Vermelha e ao povo gaúcho.